Pessoal, é muito importante você ter uma reserva de emergência se você vai fazer essa transição de carreira da CLT para o modelo de assessoria de investimentos. Tem que ser pelo menos seis meses, então às vezes o seu FGTS vai ajudar se você for demitido, não sei o que você vai fazer. Mas se você for entrar sem remuneração, só comissionado, você precisa de uma reserva de emergência de seis meses pelo menos, tá? Por quê? Porque os negócios para a gente, eles em média, eles acontecem, eu falo bastante isso no canal, se você me acompanha você já ouviu falar disso, mas eles acontecem de três a seis meses de quando a gente faz o esforço. O que eu quero dizer com isso? Você não vai chegar, falar hoje com o cliente, ele vai abrir a conta hoje e transferir o dinheiro e você vai ganhar o dinheiro. Isso é muito difícil de acontecer. Na média, os negócios enrolam ali de três a seis meses, não, é uma média. Tem negócios que vão acontecer no primeiro mês? Tem. Tem negócios que vão acontecer depois de seis meses? Então a média fica de três a seis, tá bom? Não são todos. Mas o que eu quero dizer, para você vai começar a dar algum resultado no terceiro a sexto mês da sua profissão. Então se você vier sem reserva nenhuma e sem auxílio nenhum financeiro por parte do escritório, pode ser que você quebre a cara logo no primeiro ou no segundo mês. Aqui eu estou passando de novo uma média, gente, não adianta, cada um vai ser de um jeito, tá? Até porque tem alguns de vocês que já tem contatos alta renda, tem alguns de vocês que às vezes são gerentes de banco e estão assistindo esse vídeo, e tem alguns de vocês que estão começando do absoluto zero. Então levem isso para a realidade de vocês. Agora o melhor caminho é uma reserva de emergência de pelo menos seis meses. Seis meses é assim, é o mínimo. E quem fizer uma reserva de seis meses tem que se esforçar muito no começo, tá? Tem que... Todo mundo deveria ser faca no dente. Mas se você tem uma reserva só de seis meses, tem que ter faca no dente mesmo. E quem quer uma transição bem tranquila, eu diria que a reserva de emergência tem que ser até maior, de um ano. Uma reserva de emergência de um ano é super tranquila. Agora, tem que ter ali uma reservinha de pelo menos seis meses, pessoal. Senão vocês vão passar bastante apertado. Lembrando que... Lembrando que... Talvez você pode entrar também nessa profissão com um auxílio, né? Uma ajuda de custo ou até um salário mesmo por parte do escritório. Vai depender de uma série de questões. Quem é você? Qual o seu potencial? Então, por exemplo, às vezes um diretor de uma grande empresa que queira vir para esse mercado e tenha muitos contatos alta renda, pode ser que o escritório já dê um salário. Fale, não, você... Poxa, a gente vai dar um salário aqui de X mil reais para te deixar bem tranquilo para você vir e trazer esses clientes. Alguém que não tem contato nenhum, às vezes pode não ter ajuda de custo nenhum. De novo, cada escritório é uma empresa diferente. Então, cada escritório vai ter uma regra que você pode conseguir uma ajuda financeira ou não. Mas, a fato é, a regra é, você precisa, de acordo com o que você conseguir, de alguma reserva para se manter. Isso não vale só para assessoria de investimentos. Pensa comigo. Qualquer empreendimento que você for abrir não vai dar resultado no primeiro dia. Normalmente não dá, tá bom, pessoal? Isso é um normal. Imagina que você vai abrir um restaurante. Não adianta pensar que o restaurante já vai se pagar, ele vai pagar as contas logo no primeiro mês. Todo empresário, todo empreendedor precisa de uma reserva de emergência. Na nossa profissão, para você não... Não quero que ninguém pule na granada. Não vai e pula na granada sem preparo nenhum. Então, um dos preparos, dos oito topos que eu listei aqui, é você fazer uma reserva de emergência. Se você não tem, trabalhe na construção dessa reserva de emergência. Às vezes, né, não sei se a sua empresa pode te ajudar te demitindo para você pegar o FGTS, ou então, você tenta ir construindo essa reserva de emergência ou buscando uma assessoria que às vezes te dê uma remuneração que seja o mínimo ali para você começar na profissão. Mas começar sem a reserva de emergência é um risco muito grande, visto que os negócios demoram um pouco para acontecer.